E aí Tiro Eto Eto ba Joelha De aqui Ba Eto ba Joelha De aqui Ba Então, olha de novo Daqui, tiro, ergo Daqui, soco, cotovelo, joelho Daqui, descarreca na cordura Ou, na região descarrega Descarregou Daqui Daqui, tiro, ergo Daqui, soco, cotovelo, joelho Daqui, descarreca na cordura Ou, na região descarrega Descarregou Daqui